Deixa eu perguntar uma coisa, você sabe qual é o melhor nicho pra você começar no marketing digital? Você sabe qual é o melhor nicho pra você fazer vendas todos os dias no marketing digital? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu tenho pra te mostrar aqui está incrível e eu vou te falar aqui sobre quatro grandes nichos, tá? E o último deles, pra mim, é o mais importante e é esse que você deve focar. Bom pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui. Eu sou especialista em Facebook Ads e mentor em infoprodutos. Ajudo vários e vários alunos, talvez vou até pedir pro editor botar aqui uma print a receber placas de 1 milhão, 250 mil, 100 mil. Inclusive a gente acabou de ter um evento presencial e a gente entregou aí todas essas placas. E eu ajudo pessoas já tem mais de 3 anos aqui na internet, tá? Inclusive se você está começando agora, aqui mesmo no meu canal tem muito conteúdo pra você conseguir evoluir rápido na tua trajetória, tá? Eu vou até falar sobre mim rapidão aqui pra você e aí depois disso a gente segue falando sobre os quatro nichos, tá? Algo muito importante pra você saber de mim, que eu não sei qual é o momento que você vive atualmente. Mas eu, há anos atrás, 3, 4 anos atrás, um pouco antes de eu viver do marketing digital, eu ganhava 500 reais por mês. Eu chegava o aniversário da minha esposa e não tinha nem dinheiro pra comprar presente pra ela. Eu já tinha dois filhos, a gente comia arroz e feijão todos os dias. Não dava pra comprar brinquedo, não dava pra comprar nada. Até que eu descobri o marketing digital fazendo aquela pesquisinha lá de como ganhar dinheiro na internet e tudo mais. E isso mudou a minha vida. Então não sei em qual momento você está agora, isso pode mudar o seu também. Então assiste essa aula até o final e bora pra cima. Bom, vamos lá. Eu quero falar pra vocês sobre os quatro grandes nichos. E dentro deles você vai ver que existem subnichos pra você trabalhar, tá? Então o primeiro nicho que eu quero te falar aqui que é muito bom de trabalhar é sobre saúde, sobre cuidados com o corpo, por exemplo, tá? Então saúde e bem-estar é um dos grandes nichos que dentro dele vai ter vários subnichos. Ah, o que é um subnicho? Um subnicho é algo um pouco menor, um pouco mais direcionado dentro daquele nicho gigante. Saúde e bem-estar. Ó, saúde. Como que a gente pode vender um produto subnichando a área da saúde? A gente pode ter um produto, por exemplo, de musculação. A gente pode ter um produto ali voltado ao emagrecimento também. E aí vai entrar o bem-estar e também ali a questão da saúde. A gente pode fazer um curso de pilates. Tudo isso tá dentro desse grande nicho, que é o nicho de saúde e o nicho de bem-estar, tá? Então esse nicho é muito bom de trabalhar. Cuidados pra você. Se você for fazer anúncio no Facebook Ads, esses nichos, eles são considerados nicho black. Então dependendo da tua oferta, você não vai conseguir rodar esses anúncios. Ou se você rodar, você vai perder muitos e muitos perfis, tá? Ah, todos os produtos dentro desse nicho, ele é um nicho black? Não necessariamente. Produtos que promovem muito algo pessoal, emagrecimento, dores e tudo mais, eles sim são blacks. Só que você consegue, por exemplo, ter um treinamento de pilates ali dentro e você vai conseguir vender ele normalmente. Desde que tu não prometa pro teu cliente que ele vai perder 5 quilos, 10 quilos em 5 dias, 10 dias. Se você souber utilizar esse sub-nicho de maneira inteligente, você consegue vender esse produto sem tomar bloqueio no Facebook Ads, tá? Mas toma cuidado, não vai querer vender coisa de emagrecimento aí achando que vai dar bom. Não vai dar, vai dar bloqueio. Bom, vamos lá. O segundo nicho aqui, ele também é muito legal, que é sobre relacionamento. Gente, relacionamento é uma parada que vende muito, muito mesmo, tá? Então, esse é o segundo nicho. Eu coloquei os dois nichos já pra você entender o que é ser black, o que é dificuldade pra fazer venda no Facebook Ads, tá? Quando a gente fala que é black, é porque essa oferta é algo que o Facebook não gosta, é algo que ele barra, é algo que ele bloqueia. E aí você fica tomando alguns bloqueios e muitas pessoas, inclusive, já saíram do marketing digital só por causa disso, por causa dos bloqueios. Não aguentaram. Então, você tem que ter esse cuidado e é por isso que esse vídeo é muito importante pra te informar sobre isso antes de você fazer a escolha. Vamos lá, relacionamento. Tudo aquilo que envolve relacionamento são produtos que vão estar dentro desse nicho. Então, por exemplo, se você ensina a pessoa como dar um beijo, como conquistar um homem, como conquistar uma mulher... Mas é isso, você entendeu aqui, tá? Então, dentro de relacionamento, esses são os nichos, tudo que é voltado a relacionamento. É um nicho muito bom de vender, é um nicho que dá dinheiro, mas se você não souber montar essa oferta, se você for criar um infoproduto dentro desse nicho, a chance de você ser bloqueado é muito grande dentro do Facebook Ads. Então, fica atento sobre isso mesmo, esquema do nicho de saúde, mas aqui no relacionamento é um pouquinho mais leve, se você souber fazer isso de maneira mais ampla, tá? De uma maneira sem ser muito agressiva. Fechou? Vamos para os outros nichos e o último é o meu preferido, é o que eu recomendo que você utilize, tá? Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui. Isso me ajuda bastante a produzir ainda mais vídeos, mostra que vocês gostam desse tipo de conteúdo, para que eu traga outros conteúdos parecidos com esse. E se inscreve aí no canal, porque não faz sentido você ficar perdendo conteúdo gratuito desse, fechou? Tamo junto? Bora! E aí, o terceiro nicho é o nicho sobre hobby e estilo de vida. Todo produto, toda oferta que for voltada a hobbies e tudo mais, ela vende muito bem, e aí é uma delícia de vender dentro do Facebook Ads. Aí não tem incomodação, e eu vou te usar um exemplo aqui, tá? Digamos que você gosta de contrabaixo, nossa, é meu hobby, eu gosto demais tocar contrabaixo. Cursos de contrabaixo, não vai ter bloqueio dentro do Facebook Ads. Por quê? Porque você está ensinando o curso a tocar violão, você não está prometendo ganho, ganhe tanto com isso, perca tanto com isso, não. Você está ensinando ele algo que ele gosta, e você não vai ser, você não vai fazer uma oferta black, você não vai ser agressivo dentro daquilo ali, então isso é muito massa, tá? Então, hobbies e estilos de vida é algo que funciona super bem. Outro nicho, por exemplo, dentro do hobby e estilo de vida, pessoas que gostam de viajar, como viajar para Portugal, como viajar para os Estados Unidos, como morar nos Estados Unidos, isso é estilo de vida. Então, isso também entra ali dentro de hobbies. Dá para ter vários e vários produtos aí nesse nicho. Ele é um nicho muito bom, vende muito bem isso dentro do Facebook Ads, mas, para mim, ainda não é o que você deve escolher. Eu vou te mostrar agora qual que você deve escolher, porque esse sim faz total sentido e está muito em alta, fechou? Vamos para o último, então. O último nicho é o nicho de ganhar dinheiro, o nicho mais de empreendedorismo. Gente, as pessoas, elas são movidas pelo dinheiro. Não adianta, não tem como a gente dizer que não. Por quê? Porque tudo a gente precisa do dinheiro. Para a gente comprar comida, a gente precisa do dinheiro. Para você comprar um carro, para você comprar sua casa, o dinheiro é a moeda de troca. Então, a atenção das pessoas, sempre que se fala em dinheiro, ela é muito forte, concorda comigo? Independente se ela está preocupada em cuidar do corpo naquele momento, todos os outros nichos, sabe? Independente de todos os outros nichos, ganhar dinheiro é algo que sempre, sempre o teu cliente está atento. Você consegue chamar a atenção dele de uma maneira muito mais fácil. Por isso, esse é o nicho que eu super recomendo. E se você souber utilizar isso de maneira inteligente, você consegue fazer anúncios dentro do Facebook Ads e você não vai ser bloqueado. Então, isso é muito bom. E aí, eu vou te usar um exemplo, tá? Dentro do nicho de dinheiro, a gente pode falar, por exemplo, sobre marketing digital. A gente pode falar, por exemplo, sobre Facebook Ads, que são os anúncios dentro do Facebook para você fazer venda e ganhar dinheiro. Então, a gente consegue subnichar com estratégias, com produtos estratégicos para você burlar esse lance de aprenda aqui a ganhar dinheiro. Não, eu estou te ensinando, aprenda a fazer anúncios e vender todos os dias dentro do Facebook Ads. Então, por exemplo, eu tenho um curso de tráfego pago, que é a Torcota Academy, tá? Dentro do meu treinamento, eu rodo minhas campanhas no Facebook e não tomo bloqueio. Por quê? Porque eu ensino as pessoas a fazer anúncios e vender infoprodutos através da internet. É só isso. Então, eu não posso criar ofertas como aprenda a vender todos os dias através dos anúncios no Facebook Ads seus infoprodutos. Eu posso criar isso e não vou ter problema algum com isso. Por quê? Porque eu não estou falando que de X a X dias ele vai ganhar tanto de dinheiro. Então, tu consegue jogar no nicho de dinheiro. E ter muito resultado. E aí, você pode olhar e tem várias outras áreas para você trabalhar. Tem o nicho de finanças. Tem os jogos NFT que está muito em alta e é voltado a ganhar dinheiro. Tudo está nesse nicho de dinheiro, nicho mais de empreendedorismo. Fechou? Esse é o grande nicho. Essa é a grande sacada que eu passei aqui para você. Eu espero que você capture essa sacada e faça a escolha exata, escolha correta do seu infoproduto quando você for vender. Porque escolher um produto ruim ou escolher um produto que vai te causar problemas pode te tirar do marketing digital. Pode fazer você não ter sucesso no marketing digital. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de prevenção. É um vídeo onde eu quero que todas as pessoas assistam para que antes da primeira escolha, antes de escolher o seu nicho e saber qual produto vai trabalhar, ele tenha esse conhecimento. Bom, aqui embaixo vai ter alguns links importantes, caso você queira ser afiliado, meu, alguns dos meus infoprodutos. Caso você queira aprender Facebook Ads. Tudo que é importante está aqui embaixo. Tem treinamentos gratuitos aqui embaixo na descrição. Então dá uma olhada na descrição do vídeo porque vai te ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de comentar porque é muito importante. Me ajuda no meu trabalho para que eu saiba se vocês estão gostando ou não desse tipo de conteúdo e possa trazer ainda mais para vocês. Eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia se você assistiu de manhã. Uma excelente tarde se você assistiu de tarde e uma ótima noite se você assistiu de noite. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto.